Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já chegou ao Brasil da viagem que fez para participar da cúpula do G20, que reuniu as maiores economias do mundo mais a União Europeia, as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. A meta agora é colocar em prática medidas para garantir a retomada do crescimento econômico. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo Lassalvia, que tem as informações para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. O presidente Michel Temer desembarcou em Brasília no fim da manhã e seguiu para o Palácio do Jaburu, mas no começo da tarde veio aqui para o Palácio do Planalto. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, não existem compromissos previstos na agenda do presidente Michel Temer na tarde desta terça-feira. Na China, o presidente Michel Temer passou quatro dias participando da reunião de cúpula do G20, grupo formado pelas maiores economias do planeta. Em diferentes ocasiões na viagem, o presidente Michel Temer defendeu que o ajuste fiscal vai ter continuidade no Brasil, porque ele será o responsável pela retomada do crescimento da economia brasileira com a consequente geração de empregos e renda. O presidente Michel Temer, durante a viagem, também teve reuniões bilaterais. Foram cinco ao todo, com lideranças do Japão, China e Espanha, Itália e Arábia Saudita. Nestes encontros, Michel Temer defendeu que o Brasil é um país estável e tem segurança jurídica para receber investimentos externos, principalmente na área da infraestrutura. O foco agora é tocar essas reformas do ajuste fiscal no Congresso. São essas reformas que vão garantir o reequilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento da economia. Sobre o assunto, vamos ouvir um trecho da entrevista da secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. Os nossos problemas também são problemas de natureza muito profunda. Quer seja nas despesas públicas, que só vem aumentando nos últimos 25 anos, a gente precisa reverter esse quadro, quer no sistema de previdências, onde também precisamos garantir a sustentabilidade do sistema. Isso também permite que nós tenhamos uma melhor condição de equilibrar a dívida pública, uma melhor condição de voltar a ter a confiança dos agentes que aqui produzem, que aqui investem, e é essa confiança que será o nosso grande elo de recuperação da capacidade do Brasil crescer. O IBGE divulgou hoje mais uma estimativa para a safra nacional de 2016 de cereais, leguminosas e oleaginosas. De acordo com o Instituto, a safra de grãos totalizou 186 milhões de toneladas e a área a ser colhida é de 57 milhões de hectares. Arroz, milho e soja juntos representam cerca de 92% da estimativa da produção e 87% da área a ser colhida. A região centro-oeste lidera a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, com 76 milhões de toneladas. Seguida do sul, sudeste, nordeste e região norte. E nós agora vamos direto ao Rio de Janeiro acompanhar uma entrevista coletiva no Rio Media Center, com o Comitê Paralímpico Brasileiro e o ministro do Esporte. Acompanhe. Os Jogos Olímpicos com muita alegria, com muita expectativa e com grande sucesso. E evidentemente que a nossa expectativa é repetir esse sucesso e aprimorar esse sucesso durante a realização dos Jogos Paralímpicos. É o ministério, era a satisfação de fazer essa coletiva aqui ao lado do Andrew Parson, nosso presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. O Ministério do Esporte considera a parceria que tem com o Comitê Paralímpico Brasileiro e com as modalidades paralímpicas algo muito positivo, algo muito profícuo. A gente tem, ao longo desses anos, ajudado a preparação dos atletas e a estruturação das modalidades paralímpicas. Vocês puderam ver o Centro Paralímpico Brasileiro, mostrado no vídeo, um equipamento extraordinário. Fica na cidade de São Paulo, equipamento esse que fará parte cada vez mais da nossa rede nacional de treinamento. Aliás, é o topo da nossa rede nacional de treinamento para as modalidades paralímpicas. O Andrew depois pode dar mais detalhes a esse respeito. Mas eu quero aqui afirmar que o Ministério do Esporte, o governo brasileiro, por decisão governamental, por decisão do presidente Temer, vai investir cada vez mais no esporte paralímpico. O esporte paralímpico brasileiro, ele vem numa espiral de crescente, vem a cada ciclo conquistando uma evolução de resultados. E nós temos certeza que, a exemplo do que ocorreu no esporte olímpico, ocorrerá também no paralímpico, onde nós teremos uma evolução nos Jogos do Rio de Janeiro em relação ao excelente resultado que já tivemos nos Jogos de Londres. Então, eu passo a palavra aqui ao Andrew, para que ele também possa fazer a sua introdução e depois respondemos aí as perguntas. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, ministro, muito obrigado. Obrigado. Enfim, há um dia da cerimônia de abertura, daqueles que provavelmente vão ser, vai ser o momento maior de toda a história do movimento paralímpico brasileiro. A gente se sente muito confiante. Nós temos a maior e melhor delegação brasileira paralímpica de todos os tempos, 286 atletas nas 22 modalidades do programa. É uma novidade, o Brasil nunca teve presente em todas as modalidades. Obviamente, por ser país anfitrião, teve seu trabalho facilitado, mas é importante dizer que em nenhuma modalidade o Brasil vai simplesmente para participar. O Brasil é competitivo nas 22 modalidades. É claro que não vai ganhar medalha em todas as 22 modalidades, mas ele é competitivo. Em nenhuma ele vai só para passear ou para fazer intercâmbio ou simplesmente para participar. E isso é fruto de investimento. Nosso maior parceiro é o governo federal, nosso principal patrocinador Loterias Caixa já há 12 anos apoiando o esporte paralímpico brasileiro, o Ministério do Esporte. O maior convênio que o Ministério do Esporte tem em vigor, em vigência, atualmente é com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós concentramos aí no Comitê Paralímpico Brasileiro o investimento em todas as modalidades paralímpicas, as 22 do programa, em parceria com as confederações, obviamente, paralímpicas brasileiras. Mas o convênio é diretamente com o CPB, assim como também é o patrocínio das loterias. Nós temos uma união de duas gerações muito fortes, que é aquela geração que brilhou em Londres, no sétimo lugar, com 21 medalhas de ouro. Então, a gente está falando de Daniel Dias, estamos falando de André Brasil, Terezinha Guilhermino, Lucas Prado, Felipe Gomes, o time de futebol de cinco. E com uma nova geração que a gente chama de pós-Londres, também muito forte, que você tem, por exemplo, a Silvânia Costa, você tem o Petrúcio, que falou no vídeo, a Joana Neves. E modalidades novas, como a Paracanoagem. Então, modalidades coletivas em que o Brasil tem... Eu vou falar um pouco mais devagar, porque eu estou fazendo a vida da intérprete de Libras muito difícil, eu vou falar mais devagar. Temos modalidades coletivas, por exemplo, o Brasil atual campeão mundial masculino no golbol, o atual vice-campeão masculino no voleibol sentado. No futebol de sete, o Brasil voltou a ser uma das grandes potências do mundo, está entre os três mais fortes. Então, a gente tem uma grande expectativa de que a nossa meta do quinto lugar é factível. Ela é muito agressiva, é muito ambiciosa, no ponto de vista que a gente tem, não só pelo resultado que nós temos que atingir, mas pelo nível dos adversários que nós temos que ultrapassar. Se a gente fizer um paralelo com os resultados de Londres, é ultrapassar a Austrália, ultrapassar Estados Unidos, para chegar nesse quinto lugar. Mas o Comitê Parlimo Brasileiro tem um planejamento a longo prazo, então essa meta do quinto lugar em 2016, ela foi anunciada em 2009, porque a gente trabalha com planejamento a longo prazo. Então, a gestão do CPB tem sido repetidamente, enfim, servido como referência para outras entidades esportivas, porque nós temos entregado os resultados que nós temos nos propostos a fazer. Acho que isso dá uma segurança, por exemplo, ao Ministério do Esporte, de que cada ano, e liberando um pouco mais de recursos, bom saber que o presidente Temer vai continuar apoiando o esporte paralímpico cada vez mais. Então, acho que a gente está exatamente no momento em que todos esses dois ciclos, desde 2009 até 2016, passando, obviamente, por Londres, a gente vai ter um grande momento de ápice com, como eu falei, duas gerações, a melhor preparação de todos os tempos, grandes parceiros, Ministério do Esporte, os nossos patrocinadores e esse centro de treinamento. Um dos dois maiores legados que a gente pode, que a gente tirou desse período de sete anos de preparação para os jogos foram exatamente esse centro de treinamento, esse centro de treinamento para 15 modalidades paralímpicas. Nós fizemos um grande trabalho junto com o Ministério do Esporte, junto com o Governo do Estado de São Paulo, de buscar as informações sobre os melhores centros de treinamento do mundo. Então, nós fomos à Rússia, fomos à China, fomos à Ucrânia, fomos ao Reino Unido, fomos aos Estados Unidos. Fizemos uma grande pesquisa sobre os melhores centros de treinamento do mundo, até chegarmos no modelo que mais se adequava à realidade brasileira. Chegamos a esse modelo, financiamento do Ministério do Esporte, fundamental, num terreno cedido pelo Governo do Estado de São Paulo. A gestão do centro atualmente é do Comitê Paralímpico Brasileiro. E isso é possível por causa do outro legado que nós conseguimos ao longo desses sete anos, que foi o aumento do percentual da lei Agnello-Piva. O CPB passou de 0,3% para 1% da arrecadação bruta das loterias, o que nos faz ser capazes de administrar esse centro da melhor forma possível, já que a gente estima que é um custo anual de pelo menos 30 milhões de reais. Então, com esses dois legados, é claro que eles foram conquistados no meio do ciclo, ou até mais para o final, vão ter algum impacto para os resultados de Rio 2016, mas vão ter muito impacto para os resultados de 2020 nos Jogos de Tóquio. A perspectiva é a melhor possível, que a gente atinja esse quinto lugar. E agora eu devolvo para a nossa mestre de cerimônia, para que a gente possa responder as perguntas de vocês. Vamos iniciar as perguntas. Convidamos o jornalista Rodrigo Viga, da agência Reuters e da rádio Jovem Pan de São Paulo. Boa tarde. Tudo bem, ministro? Andrew, Rodrigo Viga, da Reuters e Jovem Pan de São Paulo. Boa tarde aos demais componentes aí do palco. Andrew, quando você fala que é factível essa meta, eu vou fazer uma pergunta para você e outra para o ministro, de quinto lugar, a gente retroage a Londres e vê que a Rússia estava ali naquele bolo de cima, só que agora não tem a Rússia. Enfim, tornou mais factível, tornou menos factível a ausência da Rússia, porque a gente sabe que, às vezes, em algumas modalidades, tem atletas que são muito bons, talvez os russos seriam bons em algumas modalidades, isso é bom ou é ruim para o Brasil em determinada modalidade. O quinto lugar é factível agora, porque agora, na sua palavra final, na sua frase final, eu fiquei com a impressão de que os investimentos que foram feitos ao longo do percurso, eles se robusteceram nessa reta final. E eu fiquei com a impressão de que o quinto lugar é perseguido em 2016 e é factível realmente por conta desses investimentos em Tóquio 2020. E, ministro, boa tarde. Boa tarde. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte, antes da Paralimpíada, teve toda aquela discussão sobre recursos, investimentos, as empresas foram definidas, os aportes efetivamente já foram feitos, queria saber os valores efetivamente, se ainda falta alguma coisa ser desembolsada. E eu, na perspectiva de um investidor, fico pensando, o Bradesco é um patrocinador, sei lá, diamante, gold, desde o início do processo. E, no final das contas, chegou a Caixa Econômica Federal para resolver um problema emergencial. Como é que vocês conseguiram resolver essa questão envolvendo duas marcas que são concorrentes de mercado? Obrigado. Bom, desculpe, sua impressão está equivocada. O quinto lugar é factível agora, no Rio 2016. E voos mais altos podem ser factíveis em Tóquio 2020, já que a gente vai ter mais recursos durante um ciclo inteiro e um centro de treinamento à disposição um ciclo inteiro. Se eu der a impressão de que o quinto lugar não é factível agora, só em Tóquio, não era essa a minha vontade. A vontade é dizer que o quinto lugar é factível agora. É claro que é difícil. O grande salto que nós vemos, por exemplo, entre Atenas e Pequim, do décimo quarto para o nono lugar, pulamos cinco posições, mas com adversários que não são tão fortes quanto os adversários que a gente tem que ultrapassar agora. Essa foi a minha intenção do que eu falei. Se o fato da Rússia não estar nos jogos não nos coloca automaticamente em sexto. Muita gente, bom, ficou em sétimo tiro da Rússia, que foi segunda, a gente já sai do sexto lugar. Não é tão simples assim. As medalhas de ouro conquistadas pela Rússia em 2012, elas vão ser divididas pelos principais rivais do Brasil. Então, a gente pode herdar algumas delas? Pode. Agora, Austrália, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Ucrânia, Alemanha, que ficou atrás do Brasil e outros adversários nossos que ficaram atrás do Brasil também vão herdar essas medalhas. A Alemanha, por exemplo, em 2012, teve um número significativo maior de medalhas de prata do que o Brasil. Se o número razoável dessas virar ouro, a gente já tem um rival que a gente olhava pelo retrovisor e que agora vai começar a emparelhar conosco. Então, é preciso que a gente também coloque isso em perspectiva. Não é uma matemática tão simples assim, porque a gente tem modalidades individuais, coletivas, enfim. Mas a meta é factível agora no Rio em 2016. Deixa eu só pegar uma carona na pergunta que foi feita ao ministro. Para nós era impossível, não era, digamos assim, era inimaginável você ter jogos no Brasil, paralímpicos, sem a presença das loterias caixa. Isso é muito importante dizer. Não é o banco caixa que patrocina os jogos paralímpicos, são as loterias, é uma outra categoria, é uma entidade que vem patrocinando esporte paralímpico ou paradosporto há 12 para 13 anos. Então, para nós, a gente recebe com muita satisfação essa participação da caixa, como também recebeu com muita satisfação o patrocínio do Banco Bradesco, desde o início. Enfim, vou deixar só, eu só queria fazer esse registro, que para nós é uma satisfação ter um parceiro de tão longa data, que foi tão responsável pelo desenvolvimento do esporte paralímpico nesse país. É bastante justo e a gente fica muito contente. Certamente, nossos atletas estão muito contentes ao ver a loteria caixa associada aos jogos paralímpicos Rio 2016. Bom, boa tarde, Rodrigo, fez a pergunta. De forma, acho que o Andrew aqui já foi exatamente ao cerne da questão. Não houve um acúmulo de concorrentes como patrocinadores. O Banco Bradesco continua como patrocinador e as loterias da caixa, e não o Banco Caixa Econômica, patrocinam também os jogos paralímpicos. Além disso, a Apex também patrocinou. Eu queria, com relação a esta participação de empresas que são majoritariamente capital público, dizer que o Brasil não deixaria jamais de fazer jogos paralímpicos à altura do que foi feito nos Jogos Olímpicos. Esse é um tema absolutamente importante para o nosso país e para a nossa sociedade, porque ele transcende simplesmente a questão do esporte. Ele vai mais além, muito mais além. Trata de inclusão, trata de se mostrar a superação, de se mostrar, de se discutir temas importantes como a acessibilidade, da inclusão, eu já disse ao início. Portanto, o governo brasileiro dá tanta importância quanto ou até mais importância ao sucesso dos Jogos paralímpicos do que exclusivamente ao sucesso dos Jogos Olímpicos. Nós damos a mesma importância a um e a outro, de modo que seria, de certa forma, irresponsável se não atuássemos para que os Jogos paralímpicos tivessem um sucesso tão grande como o que tiveram para muito orgulho nosso, para muito orgulho dos brasileiros. Aliás, eu disse isso na minha coletiva ao fim dos Jogos Olímpicos, disse isso hoje no acendimento da chama paralímpica, que quem ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos sem nenhuma sombra de dúvida e vai voltar a ganhar sem nenhuma sombra de dúvida nos Jogos Paralímpicos é o povo brasileiro e o povo do Rio de Janeiro que acolheram as Olimpíadas e os Jogos Paralímpicos com muita motivação, com muita empolgação, encantaram a todo mundo, encantaram aqueles que visitaram o nosso país, que visitaram a cidade do Rio de Janeiro e aqueles que assistiram aos Jogos e que assistirão e que visitarão a cidade por ocasião das Paralimpíadas. E, por fim, dizer, Rodrigo, que tudo, qualquer aporte, evidentemente, que tenha sido feito por empresas, cujo controlador é o governo, eles ocorreram seguindo o que manda a legislação com total transparência e prestando contas aos órgãos de controle. convidamos agora o jornalista Renan França do Jornal O Globo. Boa tarde. Uma das minhas perguntas já foram feitas. Eu queria saber se tem números atualizados da venda de ingresso e se você acha que a meta de ingressos e vendidos vai ser batida. Bom, a última atualização que eu tenho disponível a gente estava saindo de um milhão e quinhentos, entre um milhão e quinhentos mil ingressos a um milhão e seiscentos mil ingressos. A gente estava entre esses dois números de ordem de grandeza. A nossa projeção que foi redefinida, como foi anunciado pelo próprio Comitê Paralímpico Internacional numa coletiva umas duas semanas atrás, se eu bem me lembro, de dois milhões de ingressos de venda. Eu acredito firmemente que a gente vai bater e vai ultrapassar esses dois milhões de ingressos vendidos. A gente tem uma cerimônia de abertura extraordinária amanhã. Isso ajudou muito nos Jogos Olímpicos, se a gente lembrar. A cerimônia esgotou. A cerimônia está esgotada. A cerimônia... Não sei se liberaram alguma contingência ou alguma coisa, mas, enfim, liberaram. Então, ainda tem corre, porque são pouquíssimos. Você comprou uma hoje? Então, você comprou a antepenúltima. O antepenúltimo ingresso, provavelmente. Tem mais dois. A cerimônia vai estar cheia e foi muito importante o papel da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, se vocês bem se lembram. Deu a confiança, deu ao Brasil inteiro, deu a vontade de estar nesse evento e a gente percebeu durante os Jogos Olímpicos um aumento muito grande do público nas instalações na segunda semana dos Jogos comparada à primeira. Então, as pessoas também compram muitos ingressos durante os Jogos conforme eles vão passando. Um número interessante para vocês, foram vendidos mais ingressos para o primeiro final de semana no Parque Olímpico para os Jogos Paralímpicos do que para os próprios Jogos Olímpicos. Então, se a gente pegar a primeira semana dos Jogos Olímpicos, a gente vai ter mais gente no Parque Olímpico nesse final de semana dos Jogos do que naquela ocasião. Convidamos agora o jornalista. Só dar um rápido pitaco sobre essas lógicas que a pergunta é para o Andrew, até porque evidentemente o governo federal não se encarrega da venda de ingressos, essa é uma atribuição dos organizadores do evento, do comitê organizador, mas eu quero reforçar a nossa total confiança de que essa meta será batida e será um sucesso de público. Não é segredo para ninguém que nós temos um traço cultural, um traço de cultura do nosso país de sempre deixar para a última hora e quando começa todo mundo se anima para ir, foi o que aconteceu nos Jogos Olímpicos e é sem dúvida nenhuma o que já está acontecendo com os Jogos Paralímpicos que vai se intensificar a cada dia que se passar. Então, eu fiz questão de falar só para reforçar a nossa confiança do sucesso de público que serão os Jogos Paralímpicos. Chamamos agora o jornalista Ariel Morricone do Iomir e Simbun. Boa tarde, Ariel. Para o ministro Leonardo Piciani, por favor. é que o Brasil está se tornando uma potência paralímpica. Existe uma estratégia, um incentivo do governo federal para esse tipo de esporte? O senhor André falou que desde 2009 existiu um planejamento, só que os governos foram mudando. Existe uma estratégia base e também o senhor Piciani falou que o governo vai continuar investindo no esporte paralímpico. Eu queria saber especificamente em que vai investir. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, e aqui o Andrew falou sobre isso na sua exposição inicial, o Brasil assegura por lei, por meio da lei PIVA, um percentual de 1% da receita bruta das loterias para o Comitê Paralímpico brasileiro. Portanto, há uma fonte perene de receitas que financiam o desenvolvimento do esporte paralímpico. Além disso, a entidade que tem individualmente maior convênio com o Ministério do Esporte é o Comitê Paralímpico brasileiro, um total de 67,3 milhões de reais conveniados entre o Ministério do Esporte e o Comitê Paralímpico brasileiro desde 2010 até 2016. e quando falo da continuidade é que nós reativaremos essa, manteremos ativa e ampliaremos na medida do possível, na medida que o nosso orçamento, que o orçamento do país permita essa política de parceria com o Comitê Paralímpico brasileiro e eu acho que o sucesso do esporte paralímpico que está permitindo ao Brasil cada vez mais se tornar uma potência tem três pilares. O primeiro é a enorme capacidade e talento da nossa população que dá esse número fantástico de grandes atletas paralímpicos que nós temos com muito orgulho no nosso país. Segundo, parceria entre o setor público público e o setor privado, uma parceria que flui muito bem. E o terceiro eu registro aqui congratulações à atuação do Comitê Paralímpico Brasileiro que faz uma gestão eficiente no desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil. convidamos agora o jornalista Teik Kobi da agência Kiodo News. Está presente? Não? Vamos passar então para o próximo. Por favor, o jornalista Everson da agência de notícias. Everson? A minha pergunta já foi contemplada. Muito obrigado. Passamos então para o jornalista Gabriel do Esporte Esporte Esporte.com Globoesportes.com Perdão, desculpa. Boa tarde. Nessa perseguição pelo quinto lugar eu queria saber se algum esporte o comitê acredite que possa ganhar mais ou alguma aposta em esportes específicos para chegar ao quinto lugar? Bom, natação e atletismo são os carros-chef são as modalidades que tradicionalmente historicamente a gente traz mais resultados mas também são aquelas modalidades que oferecem um número maior de medalhas. Então, obviamente, a gente tem uma aposta que a grande maioria das medalhas vão vir dessas duas modalidades mas a gente a exemplo do que aconteceu em Londres também consegue resultados importantes em outras modalidades em Londres foi o caso da Bocha foi o caso da Esgrima futebol de cinco todos com medalhas de ouro e a gente espera conseguir medalhas de ouro em algumas outras modalidades a gente tem modalidades que a gente aposta como medalhas inéditas ou seja ou com bons resultados inéditos como o teurofilismo o tiro a canoagem são aquelas essas modalidades que a gente diz que podem nos surpreender de forma positiva mas a gente tem modalidades que tradicionalmente trazem muitas medalhas como por exemplo o judô e a Bocha além de atletismo e natação então é uma força coletiva por mais que atletismo e natação tenham um protagonismo mas é a força do conjunto que vai levar a gente a esse quinto lugar Convidamos agora a jornalista Evelyn Xavier do Scandal Sports Scandal Sports Boa tarde Boa tarde Falando rapidamente porque tem outros colegas que querem fazer minhas perguntas o Scandal Sports ele é um portal que ele aborda especificamente os esportes adaptados e sendo assim a minha pergunta é direta para um dos dois quem puder me responder ainda não somos tão vistos não temos tanto ibope para o esporte adaptado como as olimpíadas tem o fato da do baixo número ainda assim relativo de ingressos tem alguma relação direta com uma única forma de pagamento diretamente pelo site que é só uma forma aceita que é só o cartão Visa por exemplo tem muitos que não tem o cartão Visa não conseguem comprar o ingresso será que isso não impacta diretamente na venda dos ingressos e uma outra uma segunda pergunta que eu já vou emendar na coisa existem esportes que não entram nos esportes paralímpicos um deles é o futsal que nunca foi disputado e outro é o futebol de cinco que será retirado seria justo? essa seria a minha pergunta acho que eu posso responder ministro eu só não entendi o nome do vínculo Scandal Scandal Sports Scandal de escândalo? isso espero que seja no melhor sentido da palavra escândalo as Paralimpíadas são um escândalo de boas são um escândalo sensacional foi intencional isso foi para chamar atenção mesmo ótimo vamos lá sua primeira pergunta foi da forma de pagamento acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita realmente ao Comitê Organizador Rio 2016 mas eu acredito que não acredito que existem outras formas não só pelo site você tem as bilheterias físicas a gente teve filas enormes eu sei disso mas havia a forma de comprar vale a pena destacar que os ingressos paralímpicos estão à venda há muito tempo há quase um ano a gente obviamente teve uma concentração maior agora no final e isso levou a filas e isso levou de repente a um certo congestionamento na compra do site nas compras via website mas eu não acho eu não acho sinceramente que esse seja o fator preponderante eu acho que o esporte paralímpico no Brasil ele é algo recente quer dizer se você comparar com o esporte olímpico que já é centenário no país nós temos uma monocultura no Brasil que também é fedesporte olímpico que é de futebol eu falo com muita tranquilidade porque eu sou um torcedor não vou dizer fanático mas sou um torcedor bastante ativo de futebol quem me conhece sabe o time que eu torço e o que eu faço para acompanhá-lo mas há uma monocultura e que eu acho que os jogos olímpicos e paralímpicos servem exatamente para aculturar a nossa juventude principalmente em outras modalidades hoje eu escutava um amigo dizendo meu filho não quer saber ontem à noite meu filho não quer mais saber de futebol ele quer saber de boxe ele quer praticar boxe e ele quer praticar natação eu acho isso muito bacana nada contra o futebol muito pelo contrário mas eu acho que a gente tem que ampliar o espectro os jogos servem para isso também e o esporte paralímpico está num processo de popularização se a gente pensar que até antes de Atenas pouca gente sabia o que era esporte paralímpico no Brasil e com a força da televisão em 2004 e os resultados do Clodoaldo Silva principalmente além dos outros atletas mas ele veio muito forte o Parapanamericano em 2007 aqui também foi fundamental a primeira competição grande que a gente teve no Brasil enfim internacional então acho que não acho que seja a questão da forma de pagamento dos ingressos quanto a sua segunda pergunta existe um processo para as modalidades entrarem no programa dos jogos paralímpicos assim como no dos jogos olímpicos é muito é é muito significativo o fato de termos mais modalidades querendo entrar no programa dos jogos paralímpicos do que vagas disponíveis mostra que algumas federações internacionais de esportes olímpicos trabalharam massificaram e hoje estão prontas para as suas modalidades entrarem no programa dos jogos paralímpicos de uma forma robusta com muitos países praticando a modalidade rankings internacionais sistema de classificação que é uma coisa específica do esporte paralímpico como o badminton e o taekwondo que vão entrar nos jogos de toque em 2020 como a canoagem e o triatlo que estão entrando nesses jogos uma pequena correção é nesses jogos do Rio triatlo e canoagem fazem sua estreia uma pequena correção foi o futebol de sete que não está nos jogos paralímpicos de toque se eu acho justo eu acho muito ruim para os atletas obviamente o Brasil é o primeiro que é futebol que está na nossa cultura e segundo que nós temos um grande movimento no futebol de sete mas eu acho que a federação internacional deve fazer um trabalho melhor de difusão hoje poucos países no mundo praticam futebol de sete no nível competitivo para atender as demandas do comitê paralímpico internacional em compensação o badminton contra o taekwondo tem um número maior de países de atletas no ranking apesar de ser modalidade individual e o futebol de sete e a vela que saíram do programa de 2020 um ser coletivo e outro individual eu acho que é justo eu entendo a frustração de atletas técnicos com federação e federação internacional mas é fundamental que a gente tenha as melhores modalidades as modalidades melhores estruturadas no programa dos jogos e é isso que está acontecendo e a gente tem um limite de modalidades a gente não pode ficar adicionando modalidades algumas para entrar tem que sair o acordo do comitê paralímpico internacional com o COE prevê um máximo de 23 modalidades agora sim Pedro Neville da Globo News boa tarde ministro boa tarde Andro Andro vai um pouco de encontro com a pergunta do João do Globo Esporte sobre os esportes que a gente vai assistir na Olimpíada quem tiver vamos dizer assim pouco dinheiro quiser escolher um esporte só e vamos tentar sair um pouco daqueles esportes mais conhecidos por exemplo basquete cadeira de rosas que imagino que já deve ter sido bem vendido também vôlei sentado mas se você puder citar alguns esportes que são empolgantes talvez seja injusto com outros mas que traga mais o público e que o Brasil tenha medalha também o que você indicaria para o pessoal se divertir na Paralimpíada para o pessoal se divertir eu indicaria as 22 modalidades do programa todas são extraordinárias se você quer me colocar na situação difícil com meus presidentes de confederação depende muito do tipo de esporte que você gosta depende muito mas enfim você assistir uma prova por exemplo do ciclismo estrada no pontal como você vai ter bicicletas tandem que são aquelas que estão um cego o ciclista cego e o guia na frente os atletas amputados num visual extraordinário quer dizer ali na eu falei pontão no pontal perdão do Rio de Janeiro eu acho que essas modalidades outdoor que a gente tem no Rio em que você vai ter um cenário extraordinário quer dizer você tem o triatlo o paratriatlo com atletas cegos amputados com as suas próteses você vai ver algo os cadeirantes que nadam pedalam com a mão no hand cycling e tocam fazem a parte de corrida com a cadeira de rodas é muito interessante é muito bacana de ver a canoagem o remo também num cenário extraordinário enfim acho que a gente tem muitas opções e acho que em Deodoro a gente vai ter algumas modalidades muito bacanas também a gente vai ter o hipismo que é algo assim você vê o controle que os atletas com deficiência até bastante severas tem sobre cavalos de 1,80m de altura é digno é impressionante e o futebol de sete que vai ser onde foi o rugby nos Jogos Olímpicos então um estádio muito bacana muito com clima de futebol e a nossa seleção também é muito forte então são várias opções e o golbol o golbol é interessantíssimo você é que o ministro conhece o Brasil é o atual campeão mundial masculino no golbol as meninas vêm para medalhar também é uma modalidade criada para os Jogos Paralímpicos e que ela tem uma dinâmica diferente de qualquer modalidade dos Jogos Olímpicos tem gente que acha que é como se fosse um handball mas é diferente os atletas tem que se guiar pelo barulho do guiso eles vão colocando o corpo como se fossem goleiros aí eles arremessam como se fossem aí sim talvez um handball é muito interessante de ver porque é diferente agora vou dar uma dica muito bacana agora que você me pediu uma dica tênis em cadeira de roda é um esporte imperdível as partidas entre os atletas que estão entre os 20 do mundo são empolgantes você pensa que as cadeiras de roda vão desmontar dá o vigor que esses caras vão para cima da bola a agilidade é impressionante eu não perderia de forma nenhuma e tem muito brasileiro bom qualificamos 8 atletas sendo que a gente mais do que dobrou do número de Londres e não foi convite não só a gente qualificou 8 eu acho complementando a tua a tua fala evidente que todas as modalidades são interessantes e depende mais do gosto do freguês do que a pessoa gosta de assistir do que provavelmente uma indicação de quem quer que seja mas eu vou dar uma algo que me surpreende sempre bastante que é o atletismo as marcas dos para-atletas elas são muito próximas das marcas dos atletas dos atletas olímpicos e quem não está familiarizado com o paradisporto se surpreende com isso porque vai esperando que o recordista mundial dos 100 metros rasos vai esperando que ele se fosse correr contra o Bolt ia ficar mais da metade do caminho para trás e não é isso a diferença é muito pequena são marcas bastante próximas e sobretudo levando em consideração as diferenças uma história já que o ministro mencionou o Bolt teve uma ativação de um patrocinador dos jogos com o Bolt há dois anos atrás e ele ia guiar a Teresinha e ele apareceu de calçadinhos enfim sem roupa de prova de atletismo enfim acho que ele subestimou um pouco ele perguntou para a Teresinha enfim masculino ela é uma atleta mulher qual o seu tempo no 100 metros quando ela falou o tempo para ele ele olhou assim opa eu não vim preparado para isso você vai pegar leve então isso é muito bacana o Bolt que é um fenômeno do esporte mundial pedindo para uma atleta feminina cega total pegar leve porque talvez ele não estivesse preparado para acompanhar vamos lá então Karina Chagas da Rádio Estupi Karina boa tarde eu gostaria de saber se vocês pretendem construir outros centros de treinamentos aqui para frente olha eu hoje nós eu até cheguei aqui bastante atrasado porque eu estava fazendo lá presidindo a reunião do Conselho Nacional do Esporte e uma das coisas que a gente discutiu bastante é que o Brasil construiu nos últimos tempos uma grande infraestrutura de equipamentos esportivos e que agora evidentemente que onde precisar ser construída numa cidade que precisa de um determinado equipamento uma modalidade que precise de um determinado equipamento nós construiremos mas o nosso foco maior deve ser otimizar e conservar e preservar a rede de equipamentos que o Brasil já dispõe nós temos o centro paralímpico lá em São Paulo nós temos o centro olímpico contempla 26 modalidades em Fortaleza nós temos os equipamentos das olimpíadas aqui no Rio de Janeiro nós temos o centro pan-americano de judô na Bahia só para citar aqui alguns exemplos temos centros de atletismo no sul do país também em São Paulo portanto eu acho que o nosso foco maior nós construiremos aquilo que precisar ser construído mas o mais importante é que o que nós queremos é cuidar bem daquilo que nós já fizemos e dar um uso cada vez melhor e mais intenso aos equipamentos que nós temos tanto para os atletas olímpicos e paralímpicos de alto rendimento quanto para as categorias de base para o esporte estudantil e para aqueles que tem o esporte na sua vida como lazer não faço minhas suas palavras primeiro a gente tem que otimizar e usar muito aquele centro em São Paulo para que a gente possa pensar em nós não enfim não fomos nós que construímos foi a parceria dos dois níveis de governo mas não é aproveitar e não só aproveitar o centro paralímpico de treinamento toda essa infraestrutura que o ministro citou em nível regional pode ser usada por atletas paralímpicos também na sua grande maioria A jornalista Jana Poça da Rádio Nacional por favor Ministro é Nana Poça da Rádio Nacional do Rio de Janeiro eu queria perguntar sobre orçamento uma perspectiva mais geral do governo se fala em ajuste fiscal e cortes por conta da crise que a gente atravessa atualmente queria saber no Ministério do Esporte vai ter corte não vai e onde que vai ter corte se houver e também queria entender melhor o porquê agora abrir essa licitação de gasto com publicidade no próximo ano de 55 milhões de reais que está lá no site do Ministério do Esporte cujo as empresas tem até depois de amanhã para entregar a proposta se no início de maio o Supremo chegou a barrar o gasto extra de 80 milhões de reais com publicidade no Ministério do Esporte Obrigada Bom a primeira pergunta com relação a vou começar com a segunda pergunta com relação ao gás porque há uma informação eu vi a matéria ela traz uma informação bastante imprecisa 55 milhões foi o orçamento do gás de comunicação deste ano foi o que está sendo executado esse ano já foi executado parcialmente que tem um teto orçamentário de 55 milhões nós tivemos um gasto intensivo por conta da promoção dos jogos durante sobretudo os últimos dias o período que antecedeu e que transcorreu durante os jogos o orçamento para o próximo ano está na proposta encaminhada ao congresso um orçamento de 37 milhões portanto um orçamento menor do que o deste ano onde nós tivemos os jogos portanto fizeram uma certa confusão na matéria o ministério tem um processo de licitação em andamento porque o contrato atual está vencido cumpriu os seus cinco anos que a lei determina não pode ter um período maior portanto está sendo relicitado só que o orçamento previsto são 37 milhões o orçamento de 55 milhões não é o orçamento que está sendo licitado é o orçamento executado que está sendo executado este ano que veio do orçamento do ano passado com relação a possíveis cortes evidentemente que o Brasil terá que fazer o debate das suas contas públicas o debate do seu orçamento essa é uma tarefa do congresso nacional aprovar a lei a lei orçamentária nós teremos evidentemente o orçamento do tamanho que a economia do país nos permita ter o orçamento tem que ser o mais próximo do factível evidente que se tratam de estimativas que podem ser ajustadas para mais ou para menos a depender do que ocorre no transcurso do ano o comportamento das receitas mas a estimativa tem que ser feita com base científica naquilo que se projeta para a economia do país nós esperamos que o país se recupere economicamente para que a gente tenha um orçamento mais robusto se isso ainda não for possível para 2017 o orçamento se adequará a realidade do país o importante para o esporte é que nós não teremos nenhuma perda proporcional seja qual for a decisão se nós aumentarmos o orçamento de forma geral o orçamento do esporte será maior se o orçamento tiver que diminuir ele vai diminuir proporcionalmente para todo mundo para a gente e para outros ministérios até aqui o nosso orçamento ele está preservado sobretudo porque nós não teremos que fazer uma série de investimentos na construção de equipamentos esportivos porque já o fizemos por ocasião dos Jogos Olímpicos e da preparação da infraestrutura de esporte no país então poderemos otimizar esse recurso no trato do legado no investimento de manutenção dos equipamentos e naquilo que mais importa que é no fomento ao esporte no fomento ao atleta e no fomento a possibilidade das pessoas poderem cada vez mais terem o esporte na sua vida praticar o esporte eu agradeço a pergunta nos permite esclarecer o equívoco da matéria divulgada hoje agradecemos a presença das autoridades e antes de encerrarmos a coletiva nós anunciamos que o briefing operacional da cidade do Rio de Janeiro para o primeiro fim de semana dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e também das provas de ruas vai ser feito em seguida os jornalistas que desejarem podem continuar aqui no auditório do RMC agradecemos então e encerramos a coletiva muito obrigada nós acompanhamos ao vivo direto do Rio Media Center no Rio de Janeiro uma entrevista coletiva com o presidente do comitê paralímpico brasileiro Andrew Parson e também do ministro do esporte Leonardo Pisciani lembrando que os jogos paralímpicos começam amanhã 7 de setembro continue na NBR a TV do governo federal Tchau